MÚSICA 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 É isso aí, galera. Estamos aqui no canal do YouTube Quimicando com o Kaká, trazendo pra vocês agora o Rap do Móu com a galera do 3º Ensino Médio Objetivo São Hóquei! Viver, que estamos com o Rap do Móu nossa faixa de creo ok o Antonio assina o Antonio assina Atajamos billionaire A CIDADE NO BRASIL E esse novo velho é o gol, e a Bahia é com o banheiro E não se participe, então o carbono é corribando Essa unidade novo, e o rap está chegando Mas eu faço como ela mede, na tabela é só olhar Se falar com os da molécula, é massa molecular Vai galera! Esse novo velho é o gol, e agora é com o vocês Esse novo velho é o gol, e agora é com os dentes Só que eu sou da cana, esse mundo eu vou pintar Tá só pegar o mal, o medo que eu vou pegar E se não pegar a cana, o que não tá nem pra imaginar Vou conhecer agora, pois cai do vestibular A galera fez, 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 fez Esse governo é um bom, minha glória é com você Fiz, fez, 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 fez Esse governo é um bom, minha glória é com você Vamos lá. Vamos lá.